Sem apologia, eu apenas relato os fatos do meu dia a dia Caiu a noite, dia de conflito, adrenalina motiva os amigos Que já estão com porte pronto pra combater os inimigos Na antiga passamos o fogo, mas hoje o mundo tirou A balança desequilibrou e a vitória firma alcançou E aqui nós tá, aqui tá, no estilo bem trazado Se tu picar no baile, eu garanto o quanto amar o lado E os lugares e mais, que escuta a nós Aê, anota essa visão que o WG canta pra vocês Nós dispõe para o mundo a nossa realidade Porque o homem que inventou atrás não conhecia o que era saudade Vem, e vem, mas quem duvida é louco Oi, quem duvida é louco Vem aqui na minha quebrada Só ver a D do nervoso Quem duvida é louco Oi, quem duvida é louco Vem aqui na minha quebrada Só menor de tu Ah, quem duvida é louco Oi, quem duvida é louco As quadrilhas tá formada Os menores são bichos Especialistas em armas calculam Mais de 300 fuzis nas mãos dos traficantes Quem, quem, quem duvida é louco Oi, quem duvida é louco Vem aqui na minha quebrada Só menor de tu Ah, quem duvida é louco Oi, quem duvida é louco As quadrilhas tá formada Os menores são bichos Quem duvida é louco Oi, quem duvida é louco Vem aqui na minha quebrada Só menor de tu Ah, quem duvida é louco Oi, quem duvida é louco As quadrilhas tá formada Os menores são bichos 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 Tchau.